O militar de 19 anos foi atingido no peito por um tiro de uma pistola 9mm. O disparo foi feito por um outro militar da mesma idade. O caso aconteceu no fim de semana, no 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, na Zona Norte de Juiz de Fora. O homem atingido foi levado para uma unidade de pronto atendimento. A investigação feita pelo Exército já foi concluída e apontou a causa como acidental. O militar que disparou o tiro foi preso em flagrante e continua aqui no grupo, enquanto a Polícia do Exército envia o inquérito para a Justiça Militar. Em nota, o Exército informou que os dois militares passavam por um curso de formação de sargentos. Eram habilitados para usar este tipo de armamento. O nome da vítima não foi divulgado a pedido da família. Em menos de dois anos, foi a terceira vez que um caso como este aconteceu dentro de uma unidade do Exército em Juiz de Fora. No mês passado, o soldado Rodrigo Luiz de Paula Souza, de 19 anos, foi atingido por um tiro de fuzil no comando da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. Era o momento da troca de guarda e ele chegava ao local de trabalho. Ele recebeu atendimento médico do SAMU, mas morreu ainda no local. A investigação do Exército concluiu que o tiro foi disparado por acidente por outro militar de 19 anos. Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado por meio de um habeas corpus. O processo corre na Justiça Militar. Em janeiro de 2013, um outro soldado de 19 anos morreu depois de também ser atingido por um tiro de fuzil dentro do 4º Depósito de Suprimento, na zona norte de Juiz de Fora. O disparo saiu da arma de um outro colega, da mesma idade, no momento em que os dois faziam a troca de guarda. A investigação do Exército também apontou a causa como acidental. O Exército mesmo é um outro colega, da mesma idade, no momento em que os dois faziam a troca de guarda. Vamos lá.